Agora sim, agora a gente está organizado aqui, vamos falar, vamos retomar o caso Lázaro, porque a investigação da Polícia Civil de Goiás, olha, aponta que empresários e fazendeiros e políticos compõem a organização criminosa da qual Lázaro Barbosa era suspeito de fazer parte. A Polícia Civil encontrou mensagem de voz no celular do fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, que comprovaria que Lázaro Barbosa usou uma de suas propriedades como esconderijo. Para a polícia, Lázaro era parte de uma organização criminosa e Caetano seria o mandante da chacina cometida pelo serial killer. Na mensagem, Elmi diz que Lázaro estava dormindo num barraco onde a mãe dele morava. Lembrando que Elmi Caetano foi patrão de Eva Maria de Souza, mãe do Lázaro. Vamos relembrar o caso, Lázaro estava foragido, suspeito de cometer a chacina de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Na fuga, ele se escondeu na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocalzinho de Goiás. Durante as fugas, o fugitivo trocou tiros com policiais, fez três pessoas reféns e baleou outras quatro. Entre elas, um policial militar nesse período. A Força-Tarefa recebeu cerca de 5.300 informações no Disque Denúncias sobre o caso. Lázaro Barbosa foi capturado e morto depois de 20 dias mobilizando policiais e a população do entorno de Ceilândia e de Goiás. Tem essas novidades aí sobre o caso Lázaro, Rafael. Música Música